Agora é o seguinte, gente, olha esse ônibus, presta atenção. Olha esse ônibus. Vamos parar de pensar em comida. Olha só. Olha só. Viram ali quem tá lá? Tem o Luan e a Simone Mendes. Pois é, na semana retrasada começou a circular nas redes sociais essa foto desse ônibus, tá? Estampado aí com a foto da Simone e do Luan. E ele estava rodando aí por cidades do país. E aí todo mundo começou a pensar, seria uma nova dupla sertaneja? Só que logo em seguida, a gente descobriu que o ônibus era, na verdade, o resultado de uma parceria entre os sertanejos pra uma marca de cerveja. Estão vendo aí, né? E foi justamente por isso que a gente nem mostrou aqui na época. É, mas agora tá viralizando essas fotos aí e o povo tá achando que a Simone vai fazer uma dupla com o Luan. Não tem nada a ver. É só uma divulgação pra marca de cerveja. Mas será que daria certo uma dupla Simone, Mendes e Luan? Acho que não combina. Não, acho que a melhor é a Simone ficar cantando só. Fazer um feat, uma collab ali, uma música ou outra, mas dupla, dupla não, viu? É. Só que tem mais, ó. A gente recebeu um post exclusivo de que uma pessoa que tá trabalhando aí nos bastidores de um clipe da Simone com o Luan. Então, é isso. Logo, logo deve vir uma música. E tem um post aí, ó. O que que tá lá? Spoiler. É a Simone e o Luan. Nossa, como ela é pequenininha. Eles devem fazer, sabe o que eu acho? Eles devem fazer uma parceria pra uma música. Tá escrito ali, ó, spoiler. Deve ser a parceria pra uma música. Nossa, vocês viram a altura da Simone perto do Luan? Meu Deus, ela é muito pequena. Ou ele é muito grandão, né? Agora, falando daquele ônibus lá, gente, tem a foto do ônibus aí, né? Não foi só a Simone e o Luan que pegaram o ônibus. A chuva também pegou. A chuva? É, a chuva pegou o ônibus. Por que que ela tá falando isso? Porque a chuva é passageira. Você não avisa que você vai fazer a charada? Eu tô achando que o assunto é sério, que é fofoca. Mas foi boa. Parabéns. Não tem quem mais gosta de brincar.